O SINDIMOL é o sindicato que congrega as indústrias moveleiras, madeireiras, Linhares e região norte do estado do Espírito Santo. Nós temos 87 associados, onde nós empregamos aproximadamente 4 mil empregos diretos. Então o SINDIMOL tem um grande trabalho social para o município de Linhares. E essa festa, o que representa essa grande festa que está acontecendo hoje aqui no SINDIMOL? Olha, a nossa festa, a nossa 23ª festa, que é a festa de confraternização do nosso sindicato, onde nós reunimos fornecedores, empresários, políticos, para comemorar mais um ano, um ano de sucesso, um ano de crescimento. E para também agradecer e esperar que 2011, que está chegando, seja também um ano excelente para a indústria moveleira e madeireira da nossa região e do país. Obrigada. Obrigada.